Olá, seja bem-vindo ao Recife Esportes Capacita. Esse é o curso de handball e eu sou o professor Cristiano Rocha. Vamos falar agora de sistemas defensivos por zona no handball. Antes de entender um pouco sobre os sistemas defensivos por zona, é importante entender que a organização de qualquer sistema defensivo deve estar de acordo com os seguintes parâmetros. Onde se colocam os jogadores, o que fazem sob o ponto de vista individual e o que fazem sob o ponto de vista coletivo. Agora vamos entrar nos sistemas de marcação por zona. Sistema de marcação 3-3, sistema de marcação mais aberto dos sistemas por zona no handball. Nesse sistema, com três jogadores em cada linha defensiva, a troca de passe e os arremessos dos armadores adversários são dificultados. O sistema proporciona boas possibilidades de rápida recuperação da posse de bola. O sistema também oferece uma certa vulnerabilidade na primeira linha defensiva, proporcionando assim bons espaços para o pivô adversário. Aqui encontramos uma representação do sistema de marcação 3-3 e suas duas linhas defensivas. A primeira linha defensiva, onde encontramos os dois primeiros marcadores e o defensor central. E a segunda linha de marcação, onde nós temos três jogadores, esses que são responsáveis pelo primeiro combate, primeiro contato com os armadores adversários e responsáveis para dificultar os passos e a movimentação ofensiva da equipe adversária. Vamos rapidamente ver um exemplo prático do sistema de marcação 3-3. Observamos aqui as duas linhas defensivas. A segunda linha defensiva, jogadoras posicionadas mais ou menos entre 9 e 10 metros e duas. E a primeira linha defensiva, com as jogadoras que marcam no primeiro homem e a defensora central, que defende o pivô. O sistema de marcação 3-3 dificulta bastante a circulação da bola da equipe adversária, porém proporciona condições de infiltração, combinação com os pivôs e espaços para finalizações dos pontas adversários. Vamos conhecer um pouco agora do sistema defensivo 4-2. Ele consiste em quatro jogadores na primeira linha defensiva e dois jogadores na segunda linha defensiva, que dificultam os passos entre os armadores adversários. Essa aqui é a representação do sistema de marcação 4-2. Dois defensores de primeiro homem e dois defensores centrais, completando a primeira linha defensiva do sistema de marcação 4-2. Esses defensores são responsáveis pela defesa do pivô e pela defesa do lateral ou de coberturas por conta de erros dos jogadores da segunda linha defensiva. Esses dois jogadores aqui fazem parte da segunda linha defensiva do sistema de marcação 4-2. Esses jogadores podem estar, como na representação, um mais posicionado no centro e outro em defender um dos laterais, ou os dois podem estar dispostos próximos à zona lateral do ataque adversário. Outro sistema de marcação por zona é o 3-2-1. Ele consiste no posicionamento de três defensores na primeira linha defensiva, dois defensores laterais mais adiantados na segunda linha de defesa e um jogador mais avançado na terceira linha defensiva. Na representação do sistema de marcação 3-2-1, a gente encontra três jogadores na primeira linha defensiva, dois jogadores laterais na segunda linha defensiva e um marcador adiantado na terceira linha defensiva. Vale ressaltar que esse marcador aqui apresenta características de atuação semelhantes ao marcador avançado do sistema de marcação 5-1. Agora nós vamos entrar no sistema de marcação 5-1. A defesa 5-1 é uma defesa estruturada em duas linhas, com cinco jogadores em bloco na primeira linha defensiva e um jogador mais avançado. A representação do sistema nos mostra dois defensores de primeiro, dois defensores de segundo marcador ou defensores laterais, um defensor central e um defensor avançado. Vale ressaltar que o sistema de marcação 5-1 obedece à ideia da densidade em função do movimento da bola. Ele também é um sistema que tenta dificultar as trajetórias de lançamento dos armadores adversários na região central. Vamos agora ver um exemplo prático de defesa 5-1. Aqui nós temos uma reputação. A função de marcador avançado na segunda linha defensiva do sistema de marcação 5-1. De acordo com as modificações, as transformações táticas da equipe adversária, esse jogador precisa de boa interpretação para conseguir atuar de forma efetiva. Além de que, precisa ter muita mobilidade para conseguir realizar todos os deslocamentos e fechar essa região central da defesa. Outro exemplo, a gente vai encontrar uma situação que observamos na defesa 4-2. A defesa 4-2 aparece muito em situações específicas nos sistemas de duas linhas, seja no 5-1 ou na defesa 3-3, por exemplo. Quando acontece uma mudança de sistema do adversário ou como nessa situação onde uma defensora toma a ideia de realizar uma ação mais avançada e, em algum momento, o sistema ganha características de um 4-2. No decorrer da ação, a jogadora retorna para uma condição mais tradicional de configuração do sistema 5-1. Para quem não é muito familiar com o handball, essas ações que diferem um pouco da configuração tradicional do sistema é muito comum no handball em qualquer sistema que acontece devido ao dinamismo e o número de ações imprevisíveis que o ataque realiza. Vamos ver o lance e perceber essa situação. Agora nós vamos entrar para o sistema de marcação 6-0. Esse é um dos sistemas de marcação mais utilizados no handball. Todos os jogadores estão dispostos em uma só linha defensiva, na primeira linha defensiva. Por sua grande densidade na primeira linha, ele diminui os espaços de infiltração, além de dificultar as ações de pivô e reduzir os espaços de arremesso do ponta. Nós temos a representação aqui do sistema de marcação 6-0. Temos aqui os dois primeiros marcadores, os dois marcadores laterais e os dois defensores de terceiro, ou os dois defensores centrais, formando uma linha defensiva que chamamos de 6-0. A defesa 6-0 é uma defesa que, como comentamos, se não for bem executada, pode facilitar os lançamentos de longa distância da equipe adversária. Agora, no exemplo prático, nós vamos perceber como, através da característica de amplitude da defesa 6-0, os espaços para a finalização dos pontos são dificultados, assim como a dificuldade para realizar as combinações com o pivô. A dificuldade do ponto com pouco espaço e, na conclusão do lance, o roubo de bola, a interceptação do pivô adversário. Nesse outro exemplo, nós vamos observar uma defesa que inicia na configuração normal e, assim como o exemplo dado do 5-1, ele, em algum momento, apresenta uma característica de defesa em duas linhas 5-1. Isso é algo também muito comum no handball. Outra coisa importante que nós vamos ver no final desse exemplo é que a defesa 6-0, apesar de só ter uma linha, ela pode realizar ações de dissuação, de pressão e, consequentemente, de interceptações. com isso, conseguindo ações de contra-ataque. Percebemos que, nessa ação, essa jogadora está um pouco mais adiantada formando uma configuração de 5-1 e, aqui, uma interceptação da defensora lateral e o roubo de bola. Com isso, nós concluímos o nosso conteúdo de sistemas por zona no handball. Nós agradecemos sua atenção e espero ter ajudado. muito obrigado. Obrigado.